Olá meninas, hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência de ter viajado com o Kevin, nós dois, um bebezinho de 11 meses, né? Vim do Brasil, ele tá ali rindo, vim do Brasil para o Japão, assim, é uma aventura vir com criança, né? Então eu vou contar aqui um pouquinho, resumindo da nossa experiência, né? Então, eu vim de Belém, né? Até o Japão, então eu tive que trocar três vezes de avião Vocês já imaginaram, né? Com criança pequena, no início eu fiquei apavorada, meu marido falou, Lorena, eu vou ter que ir na frente e eu sinto muito Eu queria ir junto com vocês, mas eu visto dele como ia vencer, então ele já queria estar aqui no Japão Antes de vencer, para renovar aqui mesmo E eu falei, não, eu vou ter que enfrentar esse medo, porque eu tenho pavor, eu tinha pavor de andar de avião, assim Mas, na vida a gente tem que superar obstáculos e seguir em frente Tá, então não precisa nem eu falar da despedida no aeroporto, que foi horrível Eu quero dar um beijo para os meus familiares, que eu amo muito, a gente tá morrendo de saudade A gente sempre tá falando de vocês aqui para o Kevin, sempre tá lembrando de vocês e sabendo o nome de cada um Mas a gente tá bem feliz, graças a Deus Mãe, eu te amo, um beijo para a senhora, tá? Então, quando eu entrei na sala de embarque, lá em Belém, nós pegamos o avião da TAM Parece que veio um frio na minha barriga, assim, porque eu tenho pavor de andar de avião Mas eu tinha que ser forte, porque eu estava com o meu filho Então, quando eu entrei no avião, parece que eu entrei anestesiada, assim Eu estava com uma força de vontade tão grande de chegar logo aqui no Japão Que parecia, assim, que eu só pensava naquilo O avião decolou, senti aquele frio na barriga com o Kevin Eles trazem, o Kevin fica atracado, né? Os bebezinhos ficam atracados com o cito de segurança junto com a mãe No nosso colo, né? E ele não estranhou, mas eu dei água na subida do avião Eu li em alguns vlogs aí Que é bom dar um líquido para o bebê na hora que o avião estiver subindo E na hora que ele estiver descendo também E eu dei água para o Kevin, né? Na mamadeira, ele tomou e não sentiu nada O Kevin foi super tranquilo Assim, ele não me deu muito trabalho na viagem Trabalho de criança, mas eu pensei que ele fosse me dar mais trabalho E quando a gente já tinha decolado, né? As aeromoças da Atam muito educadas Me trataram super bem Eu tive a sorte de estar do lado de pessoas Que me ajudaram durante o voo com o Kevin, assim Pessoas bem legais E quando eu já estava no ar, assim Uma hora de tempo, mais ou menos O Kevin faz número dois Aí eu ri agora, eu quase entro em desespero Como vai ser para mim limpar o Kevin aqui, né? E eu sempre não tentava botar dificuldade em nada Eu sempre, muito objetiva na minha cabeça Que eu ia chegar bem Eu e o Kevin ia chegar bem Eu sempre com o pensamento positivo Porque eu acho assim Se você começar a botar muita dificuldade As coisas não acabam indo do jeito que você espera E chamei a aeromoça Pedi a informação para ela Falou, não, pode ficar despreocupada Que aqui no avião tem trocador Trocador sim para criança Olha, filho Olha este aqui Olha este aqui E eu fui com o Kevin Troquei ele No banheiro mesmo Tem o lugar Onde Abaixa lá Faz o trocador lá do bebê E eu troquei o Kevin Limpei ele Super tranquilo Ele chorou um pouquinho Acho porque o avião balançava um pouquinho Mas foi bem tranquilo Limpei ele Graças a Deus Tinha uma moça do meu lado Eu não lembro o nome dela agora Ela também Eu acho que nem vai assistir esse vídeo também Que ela me ajudou muito Na hora que o Kevin começava a querer chorar Ela ia Brincava com o Kevin E essa moça ela trabalha com criança no Brasil Então O Kevin dormiu Uma hora e meia de tempo Mais ou menos Foi A viagem durou umas três horas e meia De Belém até São Paulo Pelatão E foi uma viagem tranquila O Kevin não me deu muito trabalho Quando ele queria começar a chorar Eu já tentava fazer ele dormir E ele dormia Eu pensava que ele não fosse dormir Mas ele dormiu Então Quando eu cheguei Em São Paulo Lá vem Eu tinha que retirar as minhas malas Gente Então eu tinha duas malas Três malas Duas malas bem grandes E uma pequena Mais a sacola que eu tava levando do Kevin Mais a minha mochila E vocês não tinham noção Como aquilo tava pesando E as pessoas querendo me ajudar Vamos que a gente te ajuda E essa moça Ela me ajudou Ela segurou o Kevin pra mim Enquanto eu retirava as malas Eu não aconselho isso pra ninguém Você deixar seu filho com outra pessoa Mas essa moça Ela veio conversando comigo a viagem toda Ela disse que o que eu precisasse Ela podia contar com ela Então na hora que eu fui tirar a mala Ela ficou do meu lado Aí eu tirei as minhas malas E pra agradecer ela Eu tirei a mala dela também E botei no carrinho dela E ela Ficou super agradecida De eu ter tirado a mala dela também Sorte que ela só tava com uma mala grande Mas deu pra tirar Nessas horas a gente tira a força De todos os lugares E foi bem assim E quando eu chego lá fora Minha amiga Val Um beijo Um beijo pra ti Val É minha irmã Portiça Que eu costumo falar pra ela Porque Deus põe anjo mesmo No nosso caminho E ela foi um desses E a Val me ajudou bastante Quando eu saí lá de dentro Com as malas E o Kevin no colo Ela já foi Me ajudou com o Kevin Segurou o Kevin pra mim Aí o rapaz da agência também Foi Me ajudou a fazer o check-in Pra me botar as malas Pro avião da Emirates Que a gente ia pra Dubai Até Dubai E de São Paulo até o Japão Eu não ia mais pegar as malas em Dubai Menos um trabalho E outra dica que eu aconselho Para as mamães que estão viajando Que podem trazer carrinho dentro do avião Os carrinhos do bebê Se você Você tem direito a trazer o carrinho do bebê Também dentro do avião Todo fechadinho E é uma ótima dica pra vocês Levarem os carrinhos Quem tem carrinho Porque aí você não precisa ficar Dependendo do aeroporto Se o aeroporto vai A companhia aérea Vai lhe dar ou não Porque Pera aí que eu vou contar O que aconteceu comigo em Dubai Então tá A Val me ajudou muito Eu só tenho que agradecer A Val Muito obrigada Val Por todo o apoio Que você me deu em São Paulo O Luiz também Da agência Interbras Turismo Vocês me ajudaram Bastante E Eu ia pegar o avião Pra Dubai 1h30 1h20 da manhã Eu acho Era E Quando foi 11h Eu e o Kevin Já entrou Lá pra sala de embarque Pra pegar o avião Da Emirates Até Dubai E o Kevin Dormiu bastante lá No aeroporto de Belém Tem Fraudário Ótimo Lá você pode até Tomar banho Dentro do fraudário Lá Tem um lugar Pra fazer o bebê dormir O aeroporto de Belém Tá bem estruturado Pra isso E o de São Paulo Também Eu gostei bastante Eu só não gostei Do E nós fomos Pro Terminal 3 Que é o Terminal Novo Tá lindo Parece que você Tá em outro país Não parece que você Tá no Brasil Não Naquela outra parte Do aeroporto Então É um aeroporto Muito lindo Muito limpo Assim Muito bem Iluminado Um aeroporto Mesmo De primeira linha Assim É O lugar lá Pra trocar o bebê Também É muito bom Eu só não gostei Que no banheiro Não tinha a opção De você esquentar A água Pro bebê Lá era água gelada Pra dar banho No neném E o Kevin Tomou tranquilo O banho Na água gelada Porque lá no Pará É muito quente Então eu já acostumei Ele com água gelada Mesmo E foi Tomou banho E ficou todo cheirosinho Uma companhia maravilhosa Pra você viajar Com criança Assim Eu gostei Porque lá Eles te dão Um becinho Pra você Colocar o bebê Não é confortável Eu não achei confortável Mas você pode levar Uma Uma coxa de cama De bebê Ou um lençolzinho Pra cobrir Para deixar mais confortável Pro bebê Lá eles lhe dão Eu levei leite Levei leite Levei papinha Levei várias coisas Né filha E Lá dentro do avião Eles oferecem Se você pedir leite Pra beber Eles lhe dão Aquelas caixinhas De leite E Só você botar Na mamadeira Que Né filho Que você Você dá pro bebê Ele vai se alimentar Eu não pedi papinha Porque eu levei Agora Se você quiser Banana Eles dão Frutinha Eles dão Também Eles oferecem Suco Água Pro bebê Tomar Leite Não filho Olha aqui Né filho É No avião Da Emirates Eles oferecem Duas vezes Só refeições As refeições Foram muito gostosas Assim E Tem também O lugar onde troca A fraldinha Do bebê Isso daí Vocês não se preocupem Que dentro do avião Tem E do meu lado Graças a Deus Eu não precisei É Chama Usar sempre A aeromoça Assim Pra me ajudar Né É porque do meu lado Foi outro anjo Gente Gente Vocês não tem noção De como Deus Foi legal Comigo Nessa viagem Assim Eu não senti Nenhuma turbulência Forte Era turbulência Bem fraca A moça Que tava do meu lado Era brasileira Ela me ajudou Bastante Com o Kevin Também Ela tem filho De 3 De 4 anos O filhinho dela Então ela me ajudou Bastante Ela Tava indo Pra Dubai Também E No que eu precisei Às vezes eu precisava Ir no banheiro Ela me ajudava Ela ficava com o Kevin Pra mim O Kevin É Ficava meio Enjoadir pra dormir Ela ia Me ajudava também Com ele Gente Foi super tranquilo Mas só que Vem a parte Engraçada Também Que do outro lado Que eu tava Eu aconselho vocês Quem vai viajar De primeira viagem Com seu filho Pegue O lado do corredor Pra você não incomodar A pessoa que tá Do seu lado Assim Então Eu fui Eu fui Tinha A brasileira Do meu lado Eu no meio E o indiano Do meu lado Gente Esse indiano Era tão grosseiro Que eu tava morrendo De medo De ele De ele se chatear Por causa do Kevin Né E Ninguém podia Passar do lado dele Que ele tentava Uma confusão Com a pessoa E eu morrendo de medo Eu olhava pra moça Que tava do meu lado Eu ficava Meu Deus O que que E agora O que que a gente vai fazer Esse homem aqui A viagem toda Era 14 horas De viagem Gente 14 horas de viagem Aquele homem do lado E teve uma hora Que ele pegou No sono E ele queria E aí Ia pra cima de mim Eu me tirava Assim o Kevin No colo E eu Batia nele Pra ele Licença Por favor Afasta Porque ele Falava um pouquinho De português Aí ele ia Se arrumava Teve uma hora Que ele começou A pegar no pé dele E ele queria Pegar no Kevin De vez em quando Ele brincava Com o Kevin Assim E queria que o Kevin Fosse no colo dele Mas eu não deixava Porque ele começou A pegar no pé dele E eu credo Eu não vou deixar O Kevin ficar Perto desse homem Ficar pegando No pé dele Assim E quem passava Do lado dele Ele queria arrumar Confusão E Pra fim da história Ele pegou A aeromoça Foi Pegou Pegou O prato De comida dele Ele tinha deixado Umas coisas Dentro do prato Sem querer A aeromoça Derrubou O prato De A bandeja De comida Em cima dele Nas pernas dele Gente Foi muito engraçado Mas graças a Deus Nessa hora Ele já estava Mais tranquilo Sabe Ele não estava Mais tão estressado Como ele estava Aí a aeromoça Teve que fazer Meia nova Pra ele Teve que limpar O sapato dele Ele teve que Deixar ele Todo limpo Ofereceu Pra ele mudar De cadeira Pra ele Por uma cadeira Mais limpa E ele Não quis ir Preferiu Continuar lá Mas é isso Mendo Tem que ter Essas coisas Pra animar Descontrair Um pouco A gente Também Que E com relação A turbulência Foi super Tranquilo É Eu Não Deu muita Turbulência Que eu estava Morrendo de medo Mas eu não senti E quando Eu estava no aeroporto Ainda de São Paulo O O senhor Da agência De turismo Ele solicitou Que Tivesse um berço Dentro do avião Pro bebê E que quando Eu chegasse em Dubai Tivesse um carrinho Pra beber Lá Da companhia Pra mim Pra eles Me Me darem Assim Pra me andar Dentro do aeroporto E Você tem que fazer isso Solicitar logo Na hora do embarque Tá legal Gente E Tem mais O Kevin dormiu Dormiu bastante Até Na viagem Ele dormiu Mais 5 horas Direto De tempo Depois ele acordava Ficava uma hora acordado Ele cochilava de novo Eu acredito Que seja por causa Que dentro do avião É geladinho Aí ele dormiu Bastante Então Quando chegou No aeroporto De Dubai Eu tive a sorte Também De Do avião Da Emirates De Dubai Até O Japão Está no terminal 1 E O voo E O avião Parou no terminal 1 No terminal A Se ele tivesse parado Em outro terminal Ou se meu voo Fosse para o terminal B C Que lá tem vários terminais Eu ia ter que pegar Um ônibus Ou um trenzinho Que vai E deixa você Nos terminais Mas Até nisso Eu tive sorte De pegar De parar No mesmo terminal Que eu ia embarcar novamente Para vir para o Japão E quando eu cheguei lá Quando eu desci do avião Já estava lá O carrinho Para o Kevin O carrinho de bebê Né Babycar Lá Esperando A gente Desembarcar Mas só Que o carrinho Que eles deixaram lá Eu não consegui Botar o Kevin Dentro Gente Eu andei com o Kevin E eu pedi A ajuda Do rapaz Lá Emirei Lá do Do aeroporto Para ele me ajudar A colocar o Kevin Dentro do carrinho Mas ele não estava Entendendo O que eu estava Pedindo para ele E ele só olhava Para mim Assim Sabe Isso daí Me deixou Muito chateada Porque Um aeroporto Como Dubai Tão grande Tão bonito Famoso Né Dubai E lá As pessoas Serem tão Frias Elas não te ajudam Muito Assim Mas aí Nessa hora Me deu um desespero Assim Vontade De chorar Sabe Porque eu estava Num lugar Onde Eu não sei Falar inglês Eu não sabia Nada Não sabia Como me comunicar Mas só que Eu não gosto Nem de lembrar Eu pensava Que eu Eu tinha que ser forte De alguma forma Eu tinha que ser forte Tá Então Eu peguei Minhas malas A sacola Do Kevin Peguei O Kevin No colo E E Fui forte Tive que andar Aquele aeroporto Todinho Até O balcão Da Emirates Que é bem longe Mesmo A gente anda Bastante Mas eu Arrumei força Eu tinha que Vim pro Japão Então eu tinha que ser forte Peguei A sacola Do Kevin Minha mochila Botei o Kevin No colo E fui Andei E cheguei No Pra embarcar Né Cheguei lá Pra embarcar Então Fui lá Pro balcão Da Emirates Quando chegou lá Veio Eu passei Pelo raio X Né Pela Aí eu pedi Informação Lá Pra um rapaz Pra ele Me ajudar A saber Onde que era O O Como é A plataforma Que eu ia ter que embarcar E ele Foi muito gentil Chamou Um outro Rapaz Esse outro Rapaz Já tava Já tava Aguardando Eu e o Kevin Né filho A companhia aérea Já tava Aguardando A gente Né Era meu amor Dele Ele trouxe Não era um carrinho De bebê Mas era um carrinho Ele me levou Até onde tinha Aqueles carrinhos Sabe Parecido de supermercado Mas você põe suas Coisas lá dentro E põe o bebê Assim com as perninhas Pra fora Que ele É super desconfortável Mas já deu pra ajudar Muito Esse rapaz Me ajudou bastante E ele me levou Até o lugar Onde eu tinha que embarcar E Gente Eu só agradeci a Deus Por mais que eu não Eu não sabia Falar inglês Mas esse rapaz Me ajudou muito Muito mesmo Eu amostrei O papel de viagem Né Dele Eu amostrei O lugar Onde eu tinha que embarcar Ele me levou lá E depois que Eu saí de lá Ele me mostrou Eu fui procurar Um fraudário Pra me dar Outro banho No Kevin E O fraudário De lá É péssimo Eu achei péssimo O aeroporto Muito bonito A estrutura Muito bonita Mas o fraudário Sabe Horrível Assim Só tinha uma Pia lá Pra você Não era nem Pra dar banho Do bebê Se tinha algum lugar Pra dar banho Do bebê Eu não Eu não sabia Eu só Vi que era fraudário Tem vários fraudários Lá pra você Trocar o bebê Tem muitos Mas eu não gostei Porque não tinha Também Como você É Regular A temperatura Da água Lá a água Já era quente Quase fervendo E quando eu percebi Eu já tava dando banho No Kevin O Kevin Chorava Chorava E aquela água Agoniando ele Já que não tinha como E eu peguei Só molhava a mão Passava no rostinho Dele O corpinho Dele Também Mas deu Mas deu pra Pra tentar Sear Pelo menos Ele Um pouquinho Passar um sabonetinho Limpar a bundinha Deixar ele bem cheirosinho De novo Pra gente pegar Mais nove horas De voo Pela frente Pela Emirates Também Pela companhia Aérea Emirates No aeroporto de Dubai Tem Depois que você entra Pra embarcar Lá dentro Tem várias Tem lojas Pra você Comprar Presente Essas coisas Tem bastante Tem Restaurantes Diversos Lá dentro E tá Resumindo Eu fiquei lá Três Três horas e meia Esperando ainda E eu rodei Pra lá Pra cá Com o Kevin Rodei Comemos E comprei Frutas Pro Kevin Comer Antes de embarcar Leite E eu deixei Ele todo Alimentado Todo Direitinho E limpinho Pra quando a gente Pegasse o voo Ele dormir Dentro do voo E assim Foi feito Mesmo assim Quando vinha O aviso De turbulência Tinha que Tirar o bebê Do berço E atracar Ele com você Então Aí Eu pedi Pra colocar O berço Pro Kevin Dormir Né filho Mas aí Ele dormiu Acho que Uma hora de tempo Dentro do becinho Aí veio turbulência Aí eu tinha que tirar ele Então ele não dormia direito E eu sempre botava ele Perto de mim Assim Eu quase não me alimentei Porque toda vez que eu ia me alimentar O Kevin ficava Querendo também E Sempre Eu pedia aqueles leitinhos O que eu levei De comida O Kevin tomou bastante Foi mucilom Em caixinha Essas coisas Eu acho legal Você levar Papinha Da Nestlé Eu não gosto de dar muito Pro Kevin Mas eu tive que dar E Foi isso Lá dentro do avião Eles dão leite Também Dão O que você Mas o que você Precisar De água Suco Biscoito E você solicitar Pedir para as aeromoças Elas na hora Trazem para você Banana Essas coisas Eles dão E eu gostei muito Da Emirates Por causa disso Que O que você precisar Eles estão ali Prontos para lhe ajudar E Não O avião Uma viagem Foi super tranquila Também De Dubai Até o Japão É E Eu vim do lado Do senhor brasileiro Também Ele veio a trabalho Aqui para o Japão E ele me ajudou Muito também No inglês Às vezes Eu precisava De ajuda Para tirar Alguma coisa Lá da sacola Do Kevin Para dar Para ele Ou para Trocar a fraldinha Dele também Esse senhor Me ajudou Me ajudava Também No inglês Também Que eu não sabia Ele me ajudava A se comunicar Com as aeromoças Também E E Uma coisa Outra coisa Engraçada Que aconteceu Dentro do avião Aí Tá Chegamos bem No Japão Graças a Deus A viagem Foi tudo tranquila Mas Aí Quando o avião Para Aí Tem que ter Alguma coisa Engraçada Aí Tinha dois Rapazes Dentro do avião Aí Pegaram a mala Deles O avião O avião O avião Ainda Tava todo Fechado Aí Gente Eu já Tava na fila Assim Para Porque Antes Quando o avião Para Aí Vai saindo Por etapa As pessoas Né Do avião Aí Eu tava Na última etapa Na última parte Do avião Assim E tava lá Na fila Com o Kevin No colo Gente Esses dois Rapazes Abriram a mala Deles Uma sacola Que eles tinham Começaram a se arrumar Todo lá dentro Do avião E passaram Perfume Sabe Aqueles perfumes Bem fortes Gente Hoje eu tava Suando frio E aqueles perfumes Fortes E tranhou Aí a aeromoça Foi falar Para eles Para eles Não usarem Aqueles perfumes Fortes Ali dentro do avião Porque Esperasse o avião Abrir Para eles Irem Até o banheiro E se arrumarem E se passarem Aqueles perfumes Fortes Porque Eu tenho certeza Que não foi só eu Que incomodou Mas muitas pessoas Que estavam lá também Mas graças a Deus Já foi na hora Que o avião Já tava embaixo E não teve Muita Muita agonia Assim porque Foi na hora Que eu já ia Saindo do avião Então foi isso A viagem Foi super tranquila Com o Kevin O Kevin não chorou Dentro do avião Assim como eu pensava Ele acordava Ele dormiu Umas três horas De tempo Duas horas De tempo E ficava acordado Uma hora Mais ou menos Depois eu tentava Fazer ele dormir De novo E ia com calma Você nunca pode Perder a paciência Quando você estiver Viajando com seu filho Tem que ser super calma Tranquila Que é Não botar dificuldade Na sua cabeça também Porque quanto mais Dificuldade você põe Pior vai ser a viagem Então você tem que Sempre ir com aquele Não Eu vou chegar bem E vai ser super tranquilo E quando chegou No aeroporto do Japão Aí aqui O pessoal já é Super educado Te ajudam Eu já sabia Falar um pouco Do japonês Já pedi ajuda E quando chegou Na hora de entrar no Japão E passa pela imigração E esse senhor também Pediu pra mim Tirar a mochila Botar as minhas coisas Em cima da mala dele Que ele era do consulado Eu acho De Angola Eu acho Desses lugares Que Não ia ter problema Que era pra mim Só ficar segurando o Kevin E assim eu fiz Deixei com ele Eu fui Preenchi o documento O Kevin teve Eu tive que tirar uma foto Lá Ainda tem uma Pra ver Que você tá Registrar né Você lá Que você tá entrando No país E Depois daí Eu tive que pegar As malas Ele aqui com o Kevin Que o Kevin Tá meio enjoadinho Aí Depois que passamos Pegamos as malas Então veio uma japonesinha Super Legal Assim Ela me ajudou A tirar todas As minhas malonas Grandes Ela tirou tudo Pra mim E me levou Até O Um outro senhor Que eu tinha que passar Por lá Pra preencher Um documento De Que eles dão Dentro do avião Eles vão dar Pra você Um documento Um papel Pra você Preencher Onde você Vai ficar O O Número do seu passaporte Esse tipo de coisa Por daí Só foi correr Pra um abraço O Kevin O Kevin Tava lá Esperando a gente Né Filho Não E foi isso Menino O vídeo Foi esse E eu espero Que vocês tenham gostado E quem ainda Não se inscreveu No meu canal Se inscreva Que logo logo Vai ter mais vídeos Tá E se vocês tiverem Alguma dúvida Se eu deixei de falar Alguma coisa Aqui no vídeo Vocês podem deixar Aqui embaixo As perguntinhas Que eu terei Maior prazer E tirar a dúvida De vocês Mil beijinhos Bye bye